Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O esporte está movimentando tapes através das corridas de rua. Hoje é a vez da Tapes Night Run, a primeira corrida noturna da Costa Doce, que está movimentando tapenses e turistas. A corrida, que contará com atletas de diversas cidades, terá a modalidade Kids, na qual as crianças poderão participar com inscrições gratuitas. A largada para a Tapes Night Run Kids será às 18h, na Praça Rui Barbosa. Para os adultos, além da corrida nas opções de 4 e 8 km, também terá a modalidade de caminhada. E a largada iniciará às 20h, também da Praça de Tapes. E para quem está aguardando o kit da prova, a retirada do mesmo será a partir das 16h, no local da largada. E para quem está aguardando o kit da prova, a retirada do mesmo será a partir das 16h, no local da largada, até às 19h40. A premiação será logo após o término da corrida, que contará também com o projeto Tapes Verão Show, com o DJ Futurist. A lei não é não... A lei não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL